A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta semana a proposta digital para contratar energia para o estado de Roraima. O leilão está previsto para 31 de maio e quem tem mais informações para a gente é o diretor Daniel Sandoval Feitosa. Olá diretor, qual que é o objetivo desse leilão? É substituir o fornecimento de energia para o estado de Roraima? O estado de Roraima é atendido hoje parte da sua energia advinda da Venezuela e parte com o atendimento de um parque térmico local. Esse parque térmico local, apesar de ter sido ampliado nos últimos anos, ele é a diesel com baixa eficiência, altas emissões de CO2, além de exigir uma complexa logística para abastecimento das usinas. O que se propõe com esse edital é contratar uma energia e potência que substitua tanto a geração local como também o suprimento advindo da Venezuela. Hoje há risco de desabastecimento de energia em Roraima caso o Nicolás Maduro corte o fornecimento? Não. O parque térmico local, ele atende a toda a carga de Boa Vista e das principais localidades. O que ocorre é que para o suprimento das usinas há necessidade de um grande deslocamento de óleo pelo rio e também a movimentação de até 70 caminhões dia. A grande dificuldade neste caso é a logística, mas o parque térmico local consegue atender toda a carga do estado de Roraima. Diretor, além do leilão, o governo também está prevendo a construção de um linhão, né? O que é esse linhão e como que ele vai ajudar no fornecimento de energia para o estado de Roraima? O linhão, ele estava previsto desde 2011. Foi feito um leilão em 2011 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, prevendo a conclusão da construção do linhão em 2015. Esse linhão, ele sai a partir de Manaus até a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Ocorre que durante esse período houve diversas complicações com relação ao processo de licenciamento ambiental. As obras estão paralisadas. O governo federal declarou este linhão como obra de interesse para a soberania e defesa nacional. Acreditamos que com esse procedimento, todas as tratativas para a obtenção da licença sejam aceleradas. De forma que o linhão seja concluído ao fim de 2021 e juntamente com o parque de geração local, que também será concluído em 2021, em junho de 2021, o estado de Roraima terá uma condição privilegiada. Terá uma fonte de geração local e também o atendimento através do sistema interligado nacional. Permitindo que o estado tenha independência energética, autonomia energética e possa desenvolver-se por meio da ampliação da sua indústria local, atração de investimentos, como também do bem-estar da população, que sofre bastante com todas as interrupções de energia atualmente verificadas no estado de Roraima. E, diretor, existem outras medidas que estão sendo tomadas, além do leilão e da construção desse linhão? Existem outras medidas? Sim. A Agência Nacional de Energia Elétrica, de forma inovadora, lançará um leilão de eficiência energética. Esse leilão visará reduzir o consumo de energia elétrica no estado de Roraima. Esse é um leilão piloto que buscaremos ampliá-lo para todo o país. Mas o estado de Roraima será contemplado de forma pioneira e inédita na realização deste leilão. Obrigada, diretor. E lembrando que a intenção do governo é que as obras de construção do linhão iniciem a partir do dia 30 de junho.